A produção brasileira de algodão deve chegar a quase 3 milhões de toneladas para a safra 2022-23. O nosso repórter Felipe Gomes viajou para o Mato Grosso e lá conversou com o gerente administrativo de parcerias agrícolas da Bom Futuro. Ele falou sobre o escoamento da produção, os problemas logísticos e também sobre a rastreabilidade. Os dados são do boletim de safras divulgados pela Conab e apontam um aumento de 16% em relação à última safra. E o maior estado produtor é o Mato Grosso, responsável por 70% da produção brasileira de algodão, seguido pela Bahia. Para conhecer melhor a produção do estado, nós vemos aqui até o município de Campo Verde, no Mato Grosso, conhecer a produção de algodão da Fazenda Bom Futuro. Nós vamos encontrar agora o Nazir Okad Júnior, ele é gerente administrativo de parcerias agrícolas da Bom Futuro, que vai falar um pouco mais sobre a produção da fazenda. Vamos lá. A hora que nós pensamos hoje na porta de escoamento dessa produção, esse material, 85%, 90% dele vai para o Porto de Santos, é material de exportação. A gente tem que lembrar, fazer esse material chegar no Porto de Santos, tem uma média de 1.600 km para rodar, com todas as dificuldades de logística, com todas as dificuldades do sistema portuário. E ainda assim, esse material é ofertado e realizado toda a amarração de entrega com qualidade, com assertividade, com os cumprimentos dos devidos contratos. Quando a gente fala em sustentabilidade, nós precisamos lembrar de primícias básicas, que é o uso racional de insumos através de aplicações com taxas variáveis, que é a gente entender a dinâmica do solo, é propiciar o plantio direto, é propiciar a manutenção da palha, da matéria orgânica do solo, é a adoção de boas práticas, com a introdução também dos bioinsumos aí entrando como alternativa e ferramenta de manejo dentro da cultura do algodoeiro, da soja, do milho. E ações como essa trazem sustentabilidade ao negócio. E aí, a gente tem que lembrar que a rastreabilidade também é algo importante, e o algodão tem uma rastreabilidade efetivamente consolidada através dos BCIs, através do sistema de rastro, aonde cada fardo tem a sua identificação e aonde quer que esse fardo seja entregue, o comprador lá na ponta, ele consegue entender e enxergar quem é o produtor e aonde foi produzido com a segurança e a seguridade da qualidade. Apesar da gente vir com um crescimento sequencial na produção de grãos, do algodão também, ainda há desafios a serem superados, né? Qual que é o principal problema? Seria a logística? Eu falaria que a gente tem sim alguns gargalos dentro da produção agrícola, a logística é um deles, tem que lembrar que nós estamos longe de uma estrutura portuária, temos que lembrar que o Mato Grosso não tem ferrovias com malhas significativas dentro, com muito custo nós temos aí uma Norte Sul que chegou e parou em Rondonópolis, a gente tem aí o estudo da FICO, tem o estudo da Ferrogrão, mas obviamente isso precisa sair do papel e implementar efetivamente do ponto de vista de ação. Entendemos que isso vai ser a médio, a longo prazo, mas a nossa estrutura logística mato-grossense é muito ruim. Esse eu falaria que é um dos principais gargalos, temos um custo logístico muito caro, tanto para escoar a produção quanto para trazer o fertilizante ao Mato Grosso.